Olá, boa noite. Justiça Gaúcha vai usar aplicativo de mensagens para enviar notificações. Incêndio em clínica de reabilitação deixa sete mortos em Arroio dos Ratos. Outra pessoa morreu devido à queda de uma marquise no centro de Porto Alegre. Palácio Piratini move a ação contra aumento de servidores da Justiça e do Legislativo. A mobilização de estudantes para restaurar a mais antiga residência do município de Cruzeiro do Sul. E os desafios para manter em atividade uma empresa nova. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Justiça do Rio Grande do Sul vai utilizar o WhatsApp para enviar notificações aos advogados e seus clientes. A importância do aplicativo tinha sido destacada esta semana pelo presidente do Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quando derrubou o bloqueio imposto ao serviço pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, a área da segurança já está usando o recurso tecnológico para melhorar o atendimento ao cidadão. Menos papel e mais rapidez. O projeto piloto está sendo desenvolvido em um juizado especial cível, criado para resolver gratuitamente causas consideradas simples. Esse juiz acredita que o uso de um aplicativo de mensagem eletrônica pela Justiça pode facilitar a comunicação com as partes. Isso nos dará uma nova possibilidade, porque hoje esses atos processuais chegam ao conhecimento das partes por meio do correio. Então, se busca com as novas tecnologias hoje existentes uma alternativa de tornar o processo mais célebre e também de economia aos cofres públicos. Até o final do ano, o judiciário deve dar início ao uso do aplicativo. A ideia de agilizar o serviço público já é aplicada na área da segurança. Em Porto Alegre, a Brigada Militar integra grupos de vizinhos que decidiram se ajudar pelo WhatsApp, trocando informações sobre a violência que testemunham ou de que são vítimas. Então, um exemplo como deu ontem aqui, uma moradora que também é comerciante ali da República, nos relata o quê? Que houve um assalto, 19 horas, né? E nesse momento, um telefone que fica linkado aqui com o nosso permanência da companhia, ele recebe essa mensagem online e já através do rádio ele comunica a viatura mais próxima, que foi no local e a gente nota aqui pela mensagem dela, a Brigada já esteve aqui, três minutos depois do que ela havia informado. A ferramenta online ajuda a comunidade e a própria polícia, mas não substitui o telefone 190. Mesmo porque, a exemplo do que ocorreu esta semana, quando o WhatsApp saiu do ar ao ser bloqueado no Brasil por uma decisão judicial, a tecnologia virtual também pode falhar. Para passar informações, para passar dados, situações de risco, um indivíduo suspeito, um veículo suspeito, que não é uma situação de emergência, não é um evento que está em andamento, e aí eles nos comunicam através desse serviço e tem funcionado muito bem. A plataforma virtual também está sendo usada no sistema prisional para acelerar julgamentos e economizar recursos públicos. Esta semana, pela primeira vez no Estado, um réu preso foi ouvido pela Justiça em videoconferência. A comunicação ocorreu via internet entre a segunda vara criminal do Fórum de Canoas, na região metropolitana, e o Presídio Central, na capital. Incêndio danifica a galeria do Presídio Central de Porto Alegre. O fogo começou por volta das oito e meia da manhã, no pavilhão F, mas logo foi controlado pela Brigada Militar. Alguns policiais inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. A suspeita é de que as chamas foram causadas por um curto circuito na fiação elétrica ou uma chaleira esquecida no fogo. Os presos estavam entre as galerias e o pátio no momento do incêndio. Ninguém se feriu. E sete pessoas morreram em um incêndio numa clínica de reabilitação para dependentes químicos no município de Arroio dos Ratos, região Carbonífera. Dois feridos foram transferidos para a capital. Um deles permanece internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital de Pronto Socorro. O outro está em observação no Hospital Cristo Redentor. As chamas começaram por volta da uma hora da madrugada. As vítimas estavam em uma área fechada, com grades e cadeados. Três funcionários foram autuados em flagrante. O delegado responsável pelo caso também vai pedir a prisão preventiva dos responsáveis pelo estabelecimento. Édia fica clara nas imagens do que restou do centro de tratamento. Paredes queimadas, grades transformadas em cinzas pelo fogo. Seis homens dormiam em beliches e outro, recém-chegado, estava no chão do pequeno quarto quando o incêndio começou. Leonel, não esquece o pavor. O que deu para me fazer, eu fiz, que foi tirar, botei uma manta molhada sobre mim, entrei lá dentro, tirei um ou dois caras lá. Quando eu me virei para tirar o terceiro, assim, era uma criança de 16 anos, assim, e estava com o rosto todo desfigurado, só o osso, assim, bafo. Foi uma cena muito triste. Os sete mortos estavam na fase inicial do tratamento para a dependência de drogas. Internos dizem que, por isso, eles passavam a maior parte do tempo trancados. É uma área de contenção para EACO, né? É unidade de desintoxicação, então tu fica entre 30 e 90 dias, normalmente, dependendo da... Mas é tudo gradeado, tudo gradeado, janela e porta de ferro. Ou seja, eles não tinham como sair dali. Não, é trancado por dois cadeados. Este interno afirma que eles avisaram sobre a intenção de provocar um tumulto no local. Não podia fumar cigarro lá dentro, só que eles... Para os monitores não dar trabalho, para os monitores, assim, eles pegavam e liberaram fumar lá dentro, sabe? Aí eu acho que eles compraram um isqueiro por 10 cigarros, eu acho, 5 cigarros, eu não sei. E tacaram fogo para provocar algum tipo de ladalha lá, para quando abrirem o cadeado saírem correndo. Só que o fogo se alastrou, saiu fora do controle. Peritos do Instituto Geral de Perícia vistoriaram o local e encontraram o cadeado que trancava a porta. O diretor do IGP afirma que o caso tem semelhanças com o incêndio na boate Kiss. Estavam praticamente enclausurados e a parte dado, o que que pesou muito na boate Kiss foi a parte do PPCI, né? Seguir a legislação, né? Em relação a aberturas, rotas de fuga, equipamentos, né? De incêndio. Três funcionários do centro de tratamento foram presos em flagrante pelo delegado que cuida do caso. Eles vão responder por homicídio qualificado, omissão de socorro e cárcere privado. O gerente do local que chegou a vir até aqui, quando o fogo começou e foi agredido por alguns internos, está foragido, mas também vai ser indiciado. Quem estava ali sabia que poderia acontecer alguma coisa, trancafiar pessoas, né? Por isso que eles estão sendo, inclusive, enquadrados no cárcere privado. Não poderia manter de forma nenhuma pessoas guardadas, né? Esse é o termo, dentro de um espaço de 4x2 ali. E outra pessoa morreu devido ao desabamento da marquise de um prédio em obras no centro da capital, entre as ruas Salgado Filho e Anis Dias. Tatiane Duarte da Silva trabalhava no local e tinha 34 anos. Já Eva Flores da Silva, de 59, foi levada para o hospital de pronto-socorro e segue em estado grave. O desabamento ocorreu por volta das 8 horas da manhã. Os bombeiros isolaram e cobriram a área com lona preta. O pessoal da prevenção já está aí para notificar o responsável pela edificação. E a esmurbe está vindo também, os peritos, para ter uma conclusão técnica. Tatiane, que morreu no local, trabalhava na padaria localizada no térreo do prédio. Fábio é fornecedor do negócio. Uma guria do bem, né? A família, trabalhadora, honesta. Estou bem apavorado com isso aí, porque a gente imagina que essas obras aí sejam tudo certinhas, né? Jorge trabalhava na tabacaria próximo ao local, mas deixou o emprego há três dias. Estou me sentindo assim, ó, eu tenho premolição, né? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. Aí eu digo, não, eu vou... eu vou sair. Tipo, assalto, alguma coisa. Mas não era assalto. Era isso aí. De acordo com o subsíndico do prédio, a obra para recuperação de fachada começou há 30 dias. Segundo ele, a marquise teria sido fiscalizada e liberada no ano passado. Foi feita uma missoria. Nesse ano não ainda, mas foi contratada a empresa, né? Para fazer a obra. Tanto que ela tem a ART aqui da obra, aqui tudo. Há uns 30 dias. Um grande pedaço da marquise ainda está pendurado na estrutura. E é possível ver que os andames para a reforma estavam escorados na marquise. Conforme a defesa civil, o local deveria ter sido melhor sinalizado. Os agentes aguardam a perícia para apurar as causas da queda. Fraude na venda de imóveis é alvo de operação policial no Estado. As investigações apontam que pelo menos 50 compradores foram lesados pela construtora Ediba. A empresa vendeu mais de 150 imóveis na zona norte da capital, mas depois cancelou as obras. Nesta quinta-feira, a Operação Areia Movediça cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Sete empresários são investigados por suspeita de envolvimento no esquema. As temperaturas seguem baixas na região central do Estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com aumento de nuvens à tarde. Mínima de 5 graus. Tempo firme também em Santa Maria, onde deve gear ao amanhecer. Máxima de 16 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia começa ensolarado, mas à tarde a nebulosidade aumenta. Mínima de 5 graus. Daqui a pouco, veja a mobilização de estudantes para recuperar a mais antiga residência do município de Cruzeiro do Sul. E depois do intervalo, Executivo entra na Justiça para evitar aumento no salário dos demais poderes. Nós já voltamos. O tempo continua firme no sul do Estado nesta sexta-feira. Em Bagé, sol e previsão de geada ao amanhecer. Mínima de 3 graus. Em Pelotas, o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece entre nuvens. As marcas chegam aos 16 graus. Situação semelhante no litoral sul. Em Rio Grande, a umidade do ar chega a 99%, mas não chove. Mínima de 5 graus. Novo prazo para o saque do PIS-PASEP em todo o país. Em visita ao Estado, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, oficializou a prorrogação para retirada do abono equivalente a um salário mínimo. No Rio Grande do Sul, mais de 97 mil pessoas perderam o prazo que terminou em 30 de junho. Elas deixaram de sacar 85 milhões de reais. Agora podem ter acesso ao benefício entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. E o governo do Estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o aumento de servidores do Judiciário, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas. O governador Sartori anunciou agora há pouco que a ação direta de inconstitucionalidade já foi protocolada. Foi durante a cerimônia de assinatura da prorrogação para o saque do PIS-PASEP. Sartori tinha vetado os cinco projetos que concediam o aumento de 8,13% aos servidores destes poderes. Mas os deputados derrubaram os vetos na semana passada. Era o que nos cabia como gestor, respeitamos a opinião dos outros, a posição que os outros, mas nós não poderíamos tomar uma atitude que não fosse essa. Está nas mãos do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, a decisão do pedido de cautelar, já que a corte está em recesso. Entre os argumentos para a inconstitucionalidade está a isonomia com os servidores públicos do Executivo e a competência para este tipo de lei. Essa competência é exclusiva do governador do Estado. E os projetos de lei, inclusive a justificativa deles, falam em recomposição do poder aquisitivo da moeda. O outro dispositivo é o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a remuneração dos cargos dos poderes legislativos e judiciários não poderá ser superior à do poder executivo. Servidores do Detran decidem manter greve por tempo indeterminado. Eles consideraram insuficientes as propostas apresentadas pelo governo, que sugeriu a criação de um grupo de trabalho para discutir a situação da categoria. Os funcionários querem a reposição da inflação dos últimos cinco anos, além do pagamento de promoções e auxílio-refeição. Conforme o Detran, desde o início da greve, no dia 11 de julho, cerca de 7 mil exames de direção deixaram de ser aplicados. Já os serviços de transferência e vistoria de veículos continuam sendo realizados. Em meio à crise e ao grande número de desempregados, muita gente procura alternativas. Entre elas, a criação de um negócio próprio. Mas para quem empreende, um dos principais desafios é a sobrevivência da nova empresa. Estudos mostram que os dois primeiros anos de atividade são os mais difíceis. E o cuidado para atender todas as normas e alvarás é fundamental nesse processo, como mostra a reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro. Não faz muito tempo que o Rafael deixou de ser funcionário para ser o dono do próprio negócio. Foi ainda no antigo emprego que ele viu as portas da oportunidade se abrirem e então decidiu arriscar. Apesar das diversas pizzarias em Montenegro, o empresário procurou inovar servindo rodízio de pizza em eventos. E com a empresa há seis meses, o resultado vem dando certo. Eu trabalhava numa outra empresa antes e eu comecei a fazer alguns cursos de gastronomia. E dentro de um desses cursos eu tive um colega que trabalhava com rodízio de pizza para eventos. E eu acabei me interessando muito por esse assunto e eu comecei a pesquisar o mercado aqui na nossa cidade, onde que eu poderia atender. E eu vi que dentro dessa minha pesquisa eu ia conseguir atender o meu público. Mas também tem a parte burocrática, que legaliza uma empresa. E essa etapa, para o pizzaiolo e para muitos outros empreendedores, dá dor de cabeça. Eu estou montando uma estrutura aqui com todas as normas de vigilância sanitária. Então acho que isso a gente tem que correr para muitos lugares. Muitas vezes tu tem que marcar um horário para daqui a semana que vem. Apesar de dar trabalho, o Rafael está certo em se preocupar com as questões burocráticas. Estar com tudo em dia pode evitar problemas lá na frente. Hoje em dia, muitos empresários trabalham sem esse alvará, sem essa legalização. Porque acham que é uma forma burocrática e que é difícil, mas na verdade não. Na verdade ele é bem simples, ele é uma maneira fácil de obter o alvará. Só que exige algumas coisas. Por exemplo, alimentação, ele precisa do alvará sanitário. Que tem uma série de regras, porque estamos lidando com a saúde das pessoas. Que é a vigilância sanitária que concede. O prédio tem que estar regular, ele tem que ter alvará de bombeiros também. Em assembleia realizada no início da tarde, os metroviários rejeitaram a proposta apresentada pela Transurbe. A empresa ofereceu reajuste salarial de 8,28%. Mas o IPCA quer de 9,28% para o Vale Alimentação e Vale Transporte. Uma nova paralisação está prevista para o dia 1º de agosto. Ao contrário do que havia sido anunciado pelo sindicato dos metroviários, a paralisação de hoje não foi de 24 horas. Os trens funcionaram nos horários de pico. O Transurbe funcionou normalmente até as 8h30 da manhã. O movimento nas estações era grande. Cartazes avisavam da paralisação que aconteceria durante o dia. Os usuários tiveram que se adaptar. Vou aguardar até o horário que tiver trem. É o jeito. Então vou ter que pegar um ônibus. Vou ter que esperar. Vou esperar até as 5h30, 6h para poder voltar. Às 8h30 da manhã, as estações foram fechadas. Os trens apenas concluíram seus itinerários. É importante dizer que os metroviários não estão pedindo nenhum centavo de aumento real. Eles estão pedindo apenas a reposição da inflação, certo? Não tem aumento real. Isso tem que ficar bastante claro para o nosso usuário. E outra coisa muito importante para nós hoje, o déficit de trabalhadores. É na casa de no mínimo 200 trabalhadores na área das estações, que a empresa apresente um projeto de contratação imediata dos aprovados do cadastro de reserva. A direção do Trensurb diz que chegou no limite da negociação. Somos uma empresa dependente do orçamento da União. Fizemos uma proposta salarial para fechamento de acordo superior à proposta apresentada para todas as demais operadoras de transporte metroviário do país. E em termos de contratação, nós temos um limite estabelecido por lei de quantidade de empregados. E nós estamos nesse limite. Trens lotados no horário de pico do fim do dia. As composições da Trensurb voltaram a circular por volta das 5h. O tempo continua firme no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, sol e previsão de geada ao amanhecer. Mínima de 3 graus. Em Pelotas, o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece entre nuvens. As marcas chegam aos 16 graus. Situação semelhante no litoral sul. Em Rio Grande, a umidade do ar chega a 99%, mas não chove. Mínima de 5 graus. Novo prazo para o saque do PIS-PASEP em todo o país. Em visita ao estado, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, oficializou a prorrogação para retirada do abono equivalente a um salário mínimo. No Rio Grande do Sul, mais de 97 mil pessoas perderam o prazo que terminou em 30 de junho. Elas deixaram de sacar 85 milhões de reais. Agora podem ter acesso ao benefício entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. E o governo do estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o aumento de servidores do Judiciário, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas. O governador Sartori anunciou agora há pouco que a ação direta de inconstitucionalidade já foi protocolada. Foi durante a cerimônia de assinatura da prorrogação para o saque do PIS-PASEP. Sartori tinha vetado os cinco projetos que concediam o aumento de 8,13% aos servidores destes poderes. Mas os deputados derrubaram os vetos na semana passada. Era o que nos cabia como gestor, respeitamos a opinião dos outros, a posição que os outros, mas nós não poderíamos tomar uma atitude que não fosse essa. Está nas mãos do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, a decisão do pedido de cautelar, já que a corte está em recesso. Entre os argumentos para a inconstitucionalidade está a isonomia com os servidores públicos do Executivo e a competência para este tipo de lei. Essa competência é exclusiva do governador do Estado. E os projetos de lei, inclusive a justificativa deles, falam em recomposição do poder aquisitivo da moeda. O outro dispositivo é o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a remuneração dos cargos dos poderes legislativos e judiciários não poderá ser superior à do poder executivo. Servidores do DETRAN decidem manter greve por tempo indeterminado. Eles consideraram insuficientes as propostas apresentadas pelo governo, que sugeriu a criação de um grupo de trabalho para discutir a situação da categoria. Os funcionários querem a reposição da inflação dos últimos cinco anos, além do pagamento de promoções e auxílio-refeição. Conforme o DETRAN, desde o início da greve, no dia 11 de julho, cerca de 7 mil exames de direção deixaram de ser aplicados. Já os serviços de transferência e vistoria de veículos continuam sendo realizados. Em meio à crise e ao grande número de desempregados, muita gente procura alternativas, entre elas a criação de um negócio próprio. Mas para quem empreende, um dos principais desafios é a sobrevivência da nova empresa. Estudos mostram que os dois primeiros anos de atividade são os mais difíceis. E o cuidado para atender todas as normas e alvarás é fundamental nesse processo, como mostra a reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro. Não faz muito tempo que o Rafael deixou de ser funcionário para ser o dono do próprio negócio. Foi ainda no antigo emprego que ele viu as portas da oportunidade se abrirem e então decidiu arriscar. Apesar das diversas pizzarias em Montenegro, o empresário procurou inovar servindo rodízio de pizza em eventos. E com a empresa há seis meses, o resultado vem dando certo. Eu trabalhava numa outra empresa antes e eu comecei a fazer alguns cursos de gastronomia. E dentro de um desses cursos eu tive um colega que trabalhava com rodízio de pizza para eventos. E eu acabei me interessando muito por esse assunto e eu comecei a pesquisar o mercado aqui na nossa cidade, onde que eu poderia atender e eu vi que dentro dessa minha pesquisa eu ia conseguir atender o meu público. Mas também tem a parte burocrática, que legaliza uma empresa. E essa etapa para o pizzaiolo e para muitos outros empreendedores dá dor de cabeça. Eu estou montando uma estrutura aqui com todas as normas de vigilância sanitária. Então acho que isso a gente tem que correr para muitos lugares. Muitas vezes tu tem que marcar um horário para daqui a semana que vem. Apesar de dar trabalho, o Rafael está certo em se preocupar com as questões burocráticas. Estar com tudo em dia pode evitar problemas lá na frente. Hoje em dia, então, muitos empresários trabalham sem esse alvará, sem essa legalização. Porque acham que é uma forma burocrática e que é difícil, mas na verdade não. Na verdade ele é bem simples, ele é uma maneira fácil de obter o alvará. Só que exige algumas coisas. Por exemplo, a alimentação, ele precisa do alvará sanitário. Que tem uma série de regras, porque estamos lidando com a saúde das pessoas. Que é a vigilância sanitária que concede. O prédio tem que estar regular, ele tem que ter alvará de bombeiros também. Em assembleia realizada no início da tarde, os metroviários rejeitaram a proposta apresentada pela Transurb. A empresa ofereceu reajuste salarial de 8,28%, mais o IPCA, que é de 9,28%, para o Vale Alimentação e Vale Transporte. Uma nova paralisação está prevista para o dia 1º de agosto. Ao contrário do que havia sido anunciado pelo Sindicato dos Metroviários, a paralisação de hoje não foi de 24 horas. Os trens funcionaram nos horários de pico. O Transurb funcionou normalmente até às 8,30 da manhã. O movimento nas estações era grande. Cartazes avisavam da paralisação que aconteceria durante o dia. Os usuários tiveram que se adaptar. Vou aguardar até o horário que tiver trem. É o jeito. Então vou ter que pegar um ônibus. Vou ter que esperar. Vou esperar até as 5,30, 6 horas para poder voltar. Às 8,30 da manhã, as estações foram fechadas. Os trens apenas concluíram seus itinerários. É importante dizer que os metroviários não estão pedindo nenhum centavo de aumento real. Eles estão pedindo apenas a reposição da inflação. Certo? Não tem aumento real. Isso tem que ficar bastante claro para o nosso usuário. E outra coisa muito importante para nós hoje, o déficit de trabalhadores. É na casa de no mínimo 200 trabalhadores na área das estações. Que a empresa apresente um projeto de contratação imediata dos aprovados do cadastro de reserva. A direção do 3URB diz que chegou no limite da negociação. Somos uma empresa dependente do orçamento da União. Fizemos uma proposta salarial para fechamento de acordo superior. A proposta apresentada para todas as demais operadoras de transporte metroviário do país. E em termos de contratação, nós temos um limite estabelecido por lei de quantidade de empregados. E nós estamos nesse limite. Trens lotados no horário de pico do fim do dia. As composições da Trens Urbe voltaram a circular por volta das 5h30 da tarde, quando muita gente já aguardava pelo transporte. Nesta quinta-feira, os trens só vão operar até as 8h30 da noite. Mas voltam a funcionar normalmente amanhã. O tempo permanece firme no oeste do estado nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol com variação de nuvens, mínima de 5 graus. Situação semelhante em São Borja, onde as marcas chegam aos 19 graus. Já em Alegrete, dia ensolarado congeada ao amanhecer, mínima de 4 graus. E veja, depois do intervalo, a mobilização de estudantes do Vale do Taquari para restaurar a mais antiga residência de Cruzeiro do Sul. É em instantes. Amanhã, a massa de ar polar continua atuando no norte do estado. Na serra, o dia vai ser de sol congeada ao amanhecer, mínima de 3 graus em Caxias do Sul. Na região do Planalto, a situação é semelhante. As marcas chegam aos 15 graus em Passo Fundo. No noroeste, a sexta-feira vai ter frio intenso e geada no começo do dia. À tarde, períodos de sol e nuvens, mínima de 4 graus em Ijuí. O banco de leite do Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas precisa de doações. Os estoques estão baixos e não conseguem atender a demanda dos bebês internados na neonatologia. Toda mãe clinicamente saudável que esteja amamentando e com excesso diário de leite pode ser uma doadora. Basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano da capital, que fica na Avenida Independência, número 661. A Casa da Família Azambuja, também conhecida como Casa do Morro, é a residência mais antiga da cidade de Cruzeiro do Sul. O local, construído no século XIX, passa agora por um processo de revitalização. Uma iniciativa de estudantes e da comunidade do pequeno município às margens do rio Taquari. Veja na reportagem da TV Univates. Aos poucos, a Casa do Morro vai ganhando vida. Até agora, a cidade investiu em torno de R$ 50 mil. Além da administração municipal, os amigos da Casa do Morro, através de ações sociais, doaram R$ 10 mil para a revitalização. E esse projeto começou em 2014, em uma sala de aula. A professora de Geografia, Márcia Crã, em parceria com uma professora de Matemática, propuseram o tema aos alunos. Um grupo de meninas decidiu montar uma proposta de revitalização do espaço. O projeto cresceu tanto que saiu das paredes da escola e mobilizou a comunidade. Eu acho que a ideia das meninas, elas foram muito felizes em pensar na Casa do Morro, porque ela é o maior símbolo do nosso município. E eu acredito que os munícipes, tanto que mostraram isso em pesquisa, partilham deste sonho de vê-la revitalizada. E por isso que eles se engajaram, por isso que houve tanto envolvimento da comunidade mesmo. Depois do projeto para a aula, com o apoio da comunidade, foi criado o grupo Amigos da Casa do Morro. A gente não imaginava que ia repercutir tanto. E isso, assim, foi muito bom, porque teve muitos apoiadores. E cada dia mais a gente vai conseguindo e seguindo com as coisas que a gente está fazendo. A gente já fez camisetas para vender, capas de térmica e várias coisinhas para tentar ajudar. Os amigos da Casa do Morro fazem diversas doações para arrecadar recursos para a revitalização, que segundo as meninas é muito mais que uma reforma. É justamente o nosso trabalho de revitalização da Casa do Morro, para trazer vida para ela novamente, para transformar ela em um centro cultural, onde não só a nossa geração de jovens, mas todo mundo, todos os turistas que tiverem interesse, tenham a Casa do Morro como um lugar de lazer para a população. O tempo continua firme e as temperaturas aumentam na região leste nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, mínima de 7 graus. Mesma situação em Novo Hamburgo, onde as nuvens aumentam na parte da tarde. A máxima vai ser de 15 graus. No litoral norte, dia ensolarado com presença de nuvens, mínima de 8 graus em Tramandaí. Nesta semana, o Dia do Amigo motivou a PAI de Lajeado, no Vale do Taquari, a realizar atividades especiais para promover a socialização dos alunos. Detalhes na reportagem da TV Univates. A semana é especial na PAI. Trabalhar amizade é fundamental para criar vínculo entre os alunos. A gente busca que os nossos alunos confraternizem com as outras pessoas, que eles cheguem perto, que eles conversem, que eles brinquem, que eles dancem. E essa é uma das nossas características. Qualquer pessoa que chega aqui na PAI é bem recebida, é bem acolhida, em qualquer espaço dentro das salas de aula com as crianças. É isso que a gente trabalha com eles, a questão do carinho, do receber. E isso acho que na semana do Dia do Amigo é o que mais simboliza. A PAI trabalha com diferentes tipos de deficiência. Por isso, a semana é fundamental para eles. Além do contato interpessoal, pais e amigos participam. Nós trabalhamos com deficiência intelectual e autismo. Então, são situações que às vezes acontecem de uma agressividade, de um grito. Então, a gente faz com que as pessoas entendam e compreendam a pessoa com deficiência. A gente está numa luta bastante grande já há uns dois, três anos, com inclusão no mercado de trabalho. Os alunos fizeram cartões para o Amigo Secreto. O João está animado com as atividades. Trabalhamos, fazemos um cartão, um desenho hoje, brinquemos na pracinha, fazemos várias coisas aqui na PAI. É muito bom estudar aqui. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho